Olá, crianças. Eu sou a Tia Sasha, sou psicóloga aqui do Denizar Rivail. E eu vim até vocês contar uma historinha hoje. Eu espero que vocês acompanhem aí comigo. A história chama Quando a minha escola abrir. Somos crianças e há muitas coisas que nos unem. A escola é uma delas. E é lá que passamos grande parte dos nossos dias. E muita coisa se passa nesse sítio tão especial. Conversas que são só nossas. Brincadeiras com tudo e mais alguma coisa. Tarefas variadas. Umas fáceis, outras complicadas. Muitas aprendizagens, amores e desamores. Abraços, beijos e zangas também. E muitas gargalhadas, porque adoramos palhaçadas. Tudo isso nos faz crescer. E quando lá estamos, muito podemos aprender. Mas, certo dia, a escola fechou. Nem queríamos acreditar que aquilo estava a passar. Foi o vírus que chegou. E para não nos contaminar, em casa teremos de ficar. Disse a professora, que está sempre a rimar. E até fez um esquema no quadro, para percebermos melhor o que estava a dizer. Sabem qual é o jogo das escondidas? Certo? O que se passa nesse momento é mais ou menos assim. A partir de hoje, temos um desafio com algumas regras importantes a cumprir, para o vírus não nos encontrar. Jogo das escondidas COVID-19. Regras. Temos que nos proteger do coronavírus. E o melhor local para isso é a nossa casa. Temos que ser mais unidos do que nunca. Mas, cada um no seu próprio espaço. Devemos pensar em estratégias que sejam boas para todos. Não podemos permitir que o medo e a zanga nos dominem. Temos que ser muito pacientes. E agora, antes de irmos todos embora, repitam comigo estas frases, que serão o nosso hino de turma, pediu a nossa professora. Para já, em casa vamos ficar. Para em breve, à escola podermos regressar. Se cada um fizer o que é correto, sem demora, vamos mandar o coronavírus embora. A nossa união é fundamental. Não vamos deixar esse vírus fazer-nos mal. E assim foi. Despedimos-nos uns dos outros, mas sem beijinhos nem abraços. A professora explicou-nos que era importante mostrar-nos carinho, sem usar esses gestos. Podem usar o olhar e um belo sorriso. Ora, tentem lá experimentar. Disse-nos com um brilho especial nos olhos. Nos próximos dias, é preciso saber parar. Menos a capacidade de sorrir. Tudo pode esperar. Só não vale a desistir. Até breve, meus amores. Cada um de nós foi para a casa cheio de pensamentos e dúvidas. Como iriam ser os nossos dias? Como iríamos aprender? O que iríamos fazer? Quando a minha escola fechou, fiquei espantada e até baralhada. Quando a minha escola fechou, não fiquei contente, mas percebi que estava a ser prudente. Quando a minha escola fechou, usei muito a minha imaginação e brinquei mais com o meu irmão. Quando a minha escola fechou, pensei, ai, a matéria que vou perder. Mas depois percebi que há muitas formas de aprender. Quando a minha escola fechou, fiquei com mais tempo para brincar, mas não me esqueci de estudar. Quando a minha escola fechou, senti-me um bocadinho sozinho, mas como estou mais tempo em casa, agora até cozinho. Quando a minha escola fechou, olhei mais pela janela e descobri muita coisa bela. Atividade Agora Tu. O que sentiste quando a tua escola fechou? E o que pensaste? Crianças, nesse momento, eu peço que vocês façam um desenho muito bonito para a tia Sasha sobre o que vocês pensaram e o que vocês sentiram quando a nossa escola fechou, tá bom? A tia Sasha vai estar verificando esses desenhos quando nós retornarmos presencialmente. Durante o tempo que passou, a professora foi entrando em contato com os nossos pais e também conosco. Ainda bem que existem telemóveis e computadores, pois ajudam-nos a estar mais perto uns dos outros, sem realmente estar. Além de algumas atividades e tarefas, para não nos esquecermos de tudo o que aprendemos na escola, ela também sugeriu que fizéssemos exercícios físicos todos os dias. Essa foi a mensagem que a professora enviou. Meninos e meninos, é preciso um tempo para trabalhar, outro para descansar e ainda outro para brincar. Tudo vos faz crescer e mesmo em casa, muito podem aprender, ler e escrever, desenhar, experimentar e inventar. Ter tempo em família e algum tempo a sós e não se esqueçam de ligar aos avós. Vão ter de ser muito pacientes e nem todos os dias vão estar contentes, mas lembrem-se que isso vai passar e a escola vamos poder regressar. TPC, para os próximos dias. Da minha janela eu vejo, olhar mais pela janela e registrar. Tudo o que veem e ouvem através dela. Tenho certeza que vão descobrir muita coisa bela. Atividade, agora tu. Tenta também fazer o que essa professora sugeriu. Olha pela janela e descobre tudo o que veis e ouves. Se tiveres atenção, mais vai conseguir descobrir. Podes registrar e desenhar para mais tarde poderes recordar. E aqui nós vamos fazer mais uma atividade. Crianças, nós vamos olhar pela janela e tentar desenhar o que nós podemos ver através dela. Mais uma vez, a tia Sasha vai passar com vocês recolhendo os desenhos e comentando um pouco sobre o que cada um conseguiu observar através da sua janela durante esse tempo que nós estamos em casa. A nossa professora diz as coisas de uma maneira tão engraçada e bonita. Fizemos o que ela disse e percebemos que podemos ser como as estrelas, as flores e as árvores. Nenhuma sai do seu sítio, mas nem por isso deixam de ser belas e de nos oferecer o seu perfume e o ar puro. Espero que vocês tenham gostado da história, crianças e eu espero muito que vocês façam as atividades sugeridas na história, tá bom? Nós estaremos juntos no modelo presencial recolhendo os desenhos e comentando juntamente com vocês, tá bom? Beijos e até a próxima!